Hoje os mobs do mod Engender foram de um torneio para decidir qual é o mob mais poderoso desse mod. Desculpa, pessoal, eu queria muito pedir o apoio do like de vocês nesse vídeo, tá, pessoal? E me sigam lá no Instagram, arrobaOlderNanigame, eu vou deixar aí na descrição, beleza? Bom, pessoal, esse mod aqui eu não conheci até, é um mod novo pra mim, que adiciona muitas coisas, inclusive o Witherstorm, que eu vou mostrar no final do vídeo. E vocês vão aprovar, né, se ele vai passar ou não aí pro campeonato. Eu acho ele muito roubado, sinceramente. Mas vamos ver o que vocês acham, tá? Então fica até o final do vídeo, beleza? Bom, pessoal, eu vou ter que pôr o Spectre T-Golem aqui, igual eu tô fazendo nos outros, porque eles não se atacam, esses mobs, eles não atacam mobs da mesma família, do mesmo mod, então não tem como colocar eles pra lutar, tá? Então eu vou ter que usar o Spectre T-Golem como cobaia aqui, beleza? Essa galinha aqui, no caso, é a Eversource, vamos ver. Vamos ver se essa galinha, pessoal, eu não sei se ela ataca, na real, viu? Ela é um tudinho grosso, putzgrila. Então, pessoal, o gigante, cara, o gigante, ele ataca, hein? Nossa, ele é muito novo! Gente, vou destruir o Golem de Spectre T-Golem, velho. What the fuck? Tá, então, primeiro que matou o Golem já foi o gigante. Gente, que roubado, velho! Vou pegar, então, pessoal, o Spectre T-Golem e colocar ele, no caso, contra o Ghastling, velho. O Ghastling, ele é um Ghast Giga. Meu Deus. Nossa! Gente, que poderoso! Pera aí, eu vou ter que puxar eles perto um do outro, velho. Senão, não vai dar... Gente, que roubado! Nossa, ele é muito quebrado, velho! Que Ghast roubado! Meu amigo! Pessoal, esse Ghastling aí é muito quebrado, velho! Cadê? Ó! Gente! Esse Spectre T-Golem... Nossa, ele é quebrado! Mano, o Spectre T-Golem também foi eliminado pelo Ghastling, hein? Caraca, meu! Vou pegar o Spectre T-Golem, então, pessoal. Conta, no caso, o Prison Golem. Vamos ver. O Golem de prisão, é. Esse Golem de prisão aí pareceu um cocô, viu, velho? Vamos pegar ele, então, agora, contra o Golem de Magma. Vamos ver. É, esses Golems aqui, eu acho que eles são meio cocôs, viu, pessoal? Eles nem vão ganhar nada, né? Esse daqui parece ser forte, o Golem de Ice. Não, é o próximo Golem. Parece ser um pudim grosso também, é. Tá, pessoal, mas o próximo Golem aqui, ele promete ser insano, que é o Abomination, cara. É o Golem Abomination, vamos ver. Ele é um boss também. Vamos ver se ele é forte. Ai. 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 Nossa, o... Caraca, velho! O Spectre Golem mal consegue bater nele, pessoal. Caraca, foi mais uma vitória do Spectre Golem, velho. Vamos testar ele, pessoal, aqui contra o último, né, que é o Portal 1, velho. É, o Portal 1 toma tempo. Ah! É, o Spectre Golem dizimado, velho. Cara, esse Portal aqui, eu acho que ele é muito quebrado também. Não vou botar ele, não. Misericórdia, velho. O Winter Storm eu vou deixar no final, tá, pessoal? O Spectre Golem perdeu desse, mas agora eu vou pegar outro adversário, que no caso vai ser o Ender Dragon Parasita. Bora lá, pessoal. Peguei aqui o Ender Dragon Parasita. Vamos botar ele primeiro contra o Gigante, vamos ver. Vamos ver se contra o Gigante ele ganha. Acho que ele ganha de boa, velho. Caraca. Pessoal, caraca, ele tá no Gigante, meu. É, pessoal. O Gigante aí, ele é forte. Quase matou o Ender Dragon Parasita, né? Mas acabou sendo eliminado. Primeiro que foi eliminado já. Vamos pegar ele agora contra o Ghastling. Vamos ver. Gente, o Ghastling... Caraca, o Ghastling é muito! Ah, eu tenho que esperar ele nascer, na verdade, né? Se tentar atacar ele, pessoal, enquanto ele tá, no caso, vivendo, né? Ele mata na hora, é muito quebrado. Vamos ver se o Ender Dragon Parasita vai conseguir matar esse Ghastling aí. Ó, pelo que parece, talvez ele consiga, hein? Ele tem o poder do insta-kill, cara. Esse Parasita aí, talvez não vai... Parasita, esse Ghastling aí, talvez não ganhe, tipo, ó. Caraca, o Ender Dragon é muito poderoso! O que ele vai fazer daquele poder que ele tava fazendo antes? Nossa, pessoal, ele acertou! Caraca, eu acho que até bugou, mano. O Ender Dragon deve ter perdido o foco, hein? Pessoal, depois de um tempo aqui, o Ender Dragon Parasita conseguiu eliminar o Ghastling. Meu Minecraft até travou, cara. Ó, ele ficou com pouca vida e matou todos os Ghastlings, inclusive o Gigante, né? E aí, o Zumbi, pelo menos, pessoal, o Zumbi Gigante, deu mais dano do que esse Ghastling. Eu esperava mais desse bichão, hein? Mas tá, por enquanto, pessoal, o Ghastling eliminado do Zumbi Gigante foi o que mais deu dano. Vamos pegar agora ele, pessoal, contra esse Golem aqui, cara. Esse Golem parece ser poderoso, hein? Vamos, velho. Nossa, esse Golem aqui é forte, hein, velho. Caraca, apesar que, assim... Mano, o Ender Dragon é muito quebrado, né, velho? Olha isso! Nossa, ainda é 19 de dano, pessoal! Ah, apesar que cada tiro é uma barrinha de vida que o Ender Dragon tira, né? Caramba! Ó, pessoal, por enquanto, esse Golem aqui vai dar mais dano que o Gigante, hein? Nossa, esse aqui deu mais dano que o Gigante, já! Vai ser no limite, pessoal! Nossa, vai ser muito no limite essa batalha! Caraca, pessoal! O Abominente gestou o Golem! Gente! Meu Deus, e no limite, pessoal! O Ender Dragon parasita eliminou ele, mas... Por enquanto, o Gigante já foi aí eliminado, né? Então, quem deu mais dano foi esse Abominente aí, Abominable Snow Golem, que foi o que mais deu dano até agora. E vamos ver ele contra o Portal, pessoal! O Portal, ele é meio quebrado, eu confesso! Vamos ver! Acho que ele vai tomar isso daqui... Então, vamos por aí que quem vai lutar no Campeonato de Mobs por esse mod vai ser esse Abominable Snow Golem, tá? Porque ele é o que dá pra matar e foi o que mais deu dano no Ender Dragon parasita. E eu vou spawnar o Wither Storm aqui pra vocês verem, tá? Olha esse daqui! Esse é o Wither Storm, que vocês já conhecem, né? Vamos ver se ele é tão quebrado assim, né? Se ele não está aqui, o Ender Dragon parasita já era, mas vamos ver, ó! Ó, pessoal, botei eles... Acho que o Ender Dragon parasita nem viu ele aí, galera! Caraca, meu Deus! Ó, pessoal, vamos ver! O Ender Dragon parasita vai... Ele vai... Morrer igual um pudim grosso... É isso, pessoal! É, acho que eu não vou botar ele não, viu? Ele é um quebrado! Olha isso! Mas ele comeu o Ender Dragon, ele luta a meio aí! Bom, pessoal, então quem vai lutar aí pelo Campeonato de Mobs vai ser esse Abomination Snow Golem, tá? Porque ele é o único mob matável desse mod e forte, né? Que quase derrotou o Ender Dragon parasita. Mas, pessoal, vou fazer essa batalha por aqui, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Por favor, não esqueçam de apoiar muito com o like, tá? É muito importante. Eu vou ficando por aqui, pessoal. E nos vemos no próximo vídeo. O valeu! Falou! E... E nos vemos no próximo vídeo.